Estou a caminhar, a baixar para casa, aonde? E boquichos me pegam! Boquichos, me pegam! Eu vou entrar na cadeia, mas eu vou falar a verdade que o meu boss, a saber que o meu boss fez as vindo de duas horas. Para mim também saber isso de si, teria eu tomado alguns copos? Sabe que o meu boss, ele vende tudo o que ele quer. A saber que eu pervi...